Em tempos de crise é também importante olhar para exemplos de sucesso. O cenário de Lisboa, o museu mais visitado do país, abre amanhã ao público um edifício que inclui um tanque concebido para recriar a longa e perigosa jornada das tartarugas pelos vários oceanos. A TVI já visitou o formato inovador deste novo aquário. Ora veja. Toda esta asafama tem uma explicação. O Oceanário de Lisboa está a crescer. Nos últimos meses, junto ao edifício principal, nasceu um novo polo para exposições temporárias. Os seus primeiros habitantes vêm de perto, ainda que noutros tempos tenham percorrido os sete mares. São tartarugas, transferidas de centros de recuperação em Portugal, como o de Quiaios, Figueira da Foz. São animais que, por algum motivo, ou se magoaram, ou foram apanhados em redes, ou foram confiscados pelo ICNB por estarem em condições de cativeiro em que não era suposto. Tuxê, o macho e a Deise e a fêmea passaram cerca de 30 anos num tanque, nas traseiras de uma marisqueira. Não foram maltratadas, mas ao longo dos anos, esqueceram quase tudo o que lhes permite sobreviver na natureza. Agora, dão as primeiras braçadas rumo à reconquista da sua independência. tiveram de reaprender a se alimentarem sozinhas, para depois, quando voltarem para a natureza, conseguirem viver bem e reproduzir e continuar a manter esta espécie magnífica que está em perigo. Antes do regresso ao mar, há ainda etapas a percorrer. A próxima, que as levará ao Oceanário de Lisboa, existe todos os cuidados. São animais grandes, mas também frágeis e sensíveis. Manipulação e transporte de animais é sempre problemático. Manipulação e transporte de animais deste porte, que já são animais grandes, pesados, temos sempre uma preocupação maior. Tuxê e Deises tiveram dois anos no centro de Quiaios. A nova casa de Lisboa, com 250 metros cúbicos, é maior e bastante diferente. Arquitetos, engenheiros e biólogos do Oceanário não pouparam esforços para tornar o novo habitat agradável, tanto para as tartarugas marinhas, como para os visitantes da exposição. É um formato em lú, que permite a tartaruga estar sempre em movimento contínuo, se assim o desejar. Normalmente, com o aquário normal, bate quanto aos acrílicos, está a arranhar. Ali não, consegue estar sempre em contínuo. E dá uma perspectiva aos visitantes também completamente diferente. O projeto tem uma componente pedagógica. O Oceanário quer sensibilizar as populações para a importância de preservar estes répteis marinhos que coexistiram com os dinossauros e continuam a habitar o planeta 65 milhões de anos depois daqueles se terem extinto. E as tartarugas foi o nosso primeiro projeto de conservação em sítio. Nós, através da Universidade do Algarve, que apoiamos financeiramente e vários outros níveis, temos desenvolvido um projeto de conservação com excelentes resultados em Cabo Verde, que funcionou tão bem, que já passou também a operação de Meio Primo. O tanque vai recriar a longa e perigosa viagem das tartarugas através dos oceanos, com nichos representando cada um dos seus pontos de passagem, dos recifes de coral ao oceano profundo, do mar dos sargaços às pradarias marinhas. O que estamos a tentar é recriar o mais possível esse ambiente natural. Esta recriação é feita através da utilização de escultores e de artistas profissionais que fazem este tipo de decoração. e tem por base uma estrutura de cimento que depois é, digamos, esculpida para dar a sensação do ambiente que queremos. Com 600 metros quadrados para trabalhar, a equipa do Oceanário teve de criar um espaço capaz de suportar esta exposição, mas também as que virão a seguir. Foram desenvolvidas diferentes infraestruturas complexas e aproveitados recursos do próprio Oceanário. O primeiro teste com a água é por isso um momento de tensão para toda a equipa. Estamos a testar a extensidade de todo o tanque, das janelas, dos acrílicos, tem uma junta de silicone que impede que a água saia e todos os atravessamentos, os tubos que colocam água e que retiram água dentro do próprio tanque, portanto, tudo isso está a ser testado hoje. Estamos quase a meio até agora, sem grandes problemas, o que é muito bom. Igualmente cuidadosa tem de ser a viagem de Daisy e Touché. Durante a viagem, alguns sinais vão ser monitorizados, nomeadamente a respiração delas, se estiverem muito estressadas, claro, começam a respirar mais rápido e ficam muito agitadas, esse é um dos sinais que nos indicam que elas não estão bem. A água e o tanque são muito importantes, mas como sabe qualquer pessoa com um aquário em casa, é preciso mais para se conseguir imitar um pequeno ecossistema. A diferença neste aquário de 250 mililitros é que os equipamentos são ligeiramente maiores e mais complexos. Os biofiltros, onde durante dois meses foram criadas colónias de bactérias benéficas que iluminam tóxicos perigosos da água, são uma peça imprescindível neste sistema. A nossa ideia é que, na altura em que o biofiltro vá para o tanque e integrar todo o sistema de suporte de vida, ele já esteja com a carga, com a população de bactérias adequada à carga de peixes que vai receber. Passados mais alguns dias, verifica-se a afinação de outros parâmetros, como a temperatura e a salinidade, e está tudo a postos para receber os primeiros habitantes. Peixes, alguns importados de longe, que já passaram pela quarentena, faz-se nova ambientação, fundamental para evitar baixas. A qualidade da água no tanque de quarentena já tem a maior parte dos parâmetros iguais aqui ao tanque de exposição. Há um ou outro que estão ligeiramente diferentes e esta aclimatação serve exatamente para isso, para ir igualar os valores de qualidade de água de uma forma gradual e lenta, porque o problema com os peixes é que eles reagem mal a alterações bruscas. A viagem correu bem. As duas tartarugas estão em boas condições físicas após cerca de duas horas na estrada. À espera delas está quase toda a equipa do oceanário, da direção aos estagiários. Para lhes dar as boas-vindas, já está no tanque uma forte candidata à filha adotiva, uma pequena tartaruga que mostrou grandes progressos no comportamento desde a sua chegada. Sempre veio para aqui, notou-se logo uma diferença muito grande a nível do tempo que ela passa a nadar. Ela passou a nadar muito mais, está muito mais ativa durante todo o dia, até mais apetite, e com alguma curiosidade a explorar as várias partes do tanque. Numa altura de crise, poderá parecer estranho investir num projeto como este. Mas o oceanário, o mais bem-sucedido museu português, está habituado a ultrapassar expectativas. O custo da obra e da sua manutenção será absorvido pelos 5 euros que os visitantes vão pagar para ver as exposições temporárias. Sabemos que este investimento que fizemos, tanto no projeto de expansão como na própria exposição temporária, é um bocadinho em contraciclo. Mas também sabemos que é algo que temos de fazer, fizemos na altura certa. Nós, através dessas exposições temporárias, vamos com certeza ter motivos para os portugueses voltarem ao cenário de boa. É a altura certa, é quando nos decidimos a acreditar que é possível. É pelo menos a convicção desta equipa, que junta as doses certas de profissionalismo e paixão pelo que faz. Sempre me interessei pelo mar, e sempre gostei muito de peixe, porque é uma coisa que para mim é bem desde que me lembro de mim. E de certa maneira sentimos que estamos a pagar um pouco, ou compensar pelo prejuízo que temos cometido contra a natureza. A vida de uma tartaruga marinha pode ir-se até aos 80 anos. Tuchê e Daisy já são de meia idade, mas a maior aventura de todas está ainda pela frente. Voltar a casa, voltar ao mar. A TV prepara-se para estrear a maior...